O que meu coração não quer mais naquedar? O que a paz de minhas palavras não se mostra em meu olhar? O que o desejo de fugir sempre me ronda? O que o desejo de fugir sempre me ronda? O teu Deus, onde é que está? Minha alma descende como a coisa busca as águas Pente a paz e o Deus vivo quer estar Espere em Deus, pois ainda louvarei aquele meu auxílio E Deus, que eu com alegria vou cantar Espere em Deus, pois ainda louvarei aquele meu auxílio E Deus, que eu com alegria vou cantar Dentro de quando o meu corpo eu guiava A luta não passando em gritos de louvor Espere em Deus, pois ainda louvarei aquele meu auxílio E Deus, que eu com alegria e com fervor Espere em Deus, pois ainda louvarei aquele meu auxílio E Deus, que eu com alegria e com fervor Minha alma descende como a coisa busca as águas Pente a paz e o Deus vivo quer estar Espere em Deus, pois ainda louvarei aquele meu auxílio E Deus, que eu com alegria vou cantar Espere em Deus, pois ainda louvarei aquele meu auxílio E Deus, que eu com alegria vou cantar Espere em Deus, que eu com alegria vou cantar Espere em Deus, que eu com alegria vou cantar Espere em Deus, que eu com alegria vou cantar Espere em Deus, que eu com alegria vou cantar